Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta para mais um vídeo gameplay comentário de GTA V online Agora pra vocês no modo online Na nova geração no Playstation 4 E dessa vez aqui galera, pra iniciar aqui o modo online Eu quero mostrar pra vocês aqui as novas personalizações que tem Pra gente poder fazer e personalizar na verdade no nosso personagem Como eu estou jogando na conta americana né Porque enquanto não chegar o dia 21 pra liberar para as contas BR Eu não vou poder jogar, transferir na minha conta que eu jogava no Xbox ou no PS3 para o PS4 Porque eu tenho que esperar no dia 21 pra poder fazer essa alteração Mas antes disso né, eu vou jogar nessa conta aqui com o personagem novo Então aproveitando, eu vou criar aqui pra vocês e mostrar como que é, beleza? Bom, aqui é o sexo, tem mulher, homem Vou deixar a mulher, dessa vez eu quero ser mulher aqui Genética Mãe A gente pode Olha aí cara Você pode criar a genética Da sua física Da sua mãe Dos pais no caso né Nossa, aquele cara ali que tá como o pai Olha lá velho Não tá aparecendo o Nico É o Nico do GTA 4 velho Que foda Vamos ver aqui com um rosto mais bonito Nossa, olha isso cara Olha a mãe lá Cara tem muita personalização galera Caramba velho, tem muita coisa aqui Gisele Porra Nossa Olha isso que é feio Ó Mais ou menos Vou vir um agradável para o meu personagem né Vai, esse aqui Vai, deixa o que tava O pai Gostei desse Show Semelhança Ó Nossa, putz Deixa assim Tão da pele Não, não albino né Coloca mais escuro um pouco Tá bom assim Beleza Característica Testa Galera Tem muita personalização agora nos personagens galera Olha lá Dá até para a gente mover aqui ó As características físicas Aqui no analógico No analógico da direita Dá para a gente ir mexendo aqui ó Vamos ver Cara, eu vou deixar de um jeito bem bacana Olhos Largos Vamos ver um aqui Vai, deixa o padrão Nariz Deixa Não Padrão também Perfil do nariz Padrão Ponta do nariz Cara, tem muita personalização Da onde que Naquela Na sétima geração Tinha isso Nunca Padrão Bochecha Pequena Deixa padrão também Formado da bochecha Deixa gordo Lábios Vamos colocar um lábio bem bonito Tá ligado Deixa padrão vai Mandíbula Padrão também Ou não Deixa ser arredondado aqui Perfil do queixo Deixa Padrão também Formato do queixo Padrão Beleza Aqui tá bom Na características Agora na aparência Cabelo Cabelo Vamos escolher um bem da hora Galera Como é que Pera aí A cor é no L2 e R2 Que a gente altera Deu um corte Galera Mas voltando aqui No cabelo Tem aqui Joãozinho Franja A parada Aqui Bom No R1 A gente vira pra direita E no L1 Pra esquerda Nossa cabelo Feio da porra Caralho O rosto dessa mulher De lado Ficou muito feio Mas eu vou deixar esse Vai Nossa Olha esse Opa Não Esse aqui é mais ou menos Vamos ver um show Galera Tem muito mais Cabelos também Eu só não vou colocar esse Porque é o mesmo Que tava no meu PS3 Tá Já tá repetindo de novo Vamos voltar aqui Gostei desse aqui Cadê Cadê Esse Esse aqui é da hora Bonito Sobrancelhas Assim Imperfeições da pele Não Deixa nenhum Deixa sem mancha Envelhecimento Caramba Até isso Cara Tem como até colocar Envelhecimento na pele Tipo de pele Olha isso Corado Deixa normal também Varreduras E sardas Deixa sem isso também Danos na pele Nenhum Cara Deixa eu ver isso aqui Nossa Porra Olha isso Olha essa pele Coisa feia Lixa Ó Velho Tem muita coisa aqui Deixar nenhum Cor dos olhos Verde Vamos colocar azul claro Bonito Sombras natural Piriguete Ah moleque Vamos deixar essa sombra de piriguete Só por causa do nome Blush Blush é o que? Ah Entendi Fofo Deixa assim vai Batom Borrado Não Caramba Mate colorido Bom Aqui tá bom Agora Vestuário Estilo Rua No caso É os trajes padrão Aqui né Cara que traje horrível Rua Chamativo Balada Ó Ó Balada Cara essa bota aí Ficou meio parecendo de roça né Ó Vamos ver Cara que isso hein mano Gostei desse Vai vamos deixar isso aqui Casual Roupa Ah tem Tem outras também ó O óculos Vamos ver um aqui bonito Ah Combinou com a camiseta Tá bom assim Estatísticas Aqui é minhas estatísticas No GTA Online Começa com um personagem novo né Tá tudo baixo Só vai continuar Eu não sei se vai dar pra mim Entrar no GTA Online hein Insira o nome Bom Eu não vou colocar Nome de Guto No meu personagem Porque o personagem é mulher Vamos colocar Aqui Deixa eu ver mano Que nome que eu põe Eu vou colocar Stephanie Nome de uma amiga minha Assim pronto Tá bom Acabou de sair da prisão né É nóis Ó Ficou show Stephanie Cara Esse personagem aqui Não vai ser o fixo Que eu vou usar Eu vou Ter o meu personagem normal Que é o que eu vou transferir Da minha conta Do Xbox pra cá Mas é claro que eu vou ter como Alterar também A face do personagem Eu vou mudar Bastante coisa Mas Aí sim vai ficar meu nome Guto né Mas esse aqui eu montei Só pra essa conta mesmo Cara se eu entrar no GTA Online aqui Velho É porque eu tenho a Plus Na outra conta E dá na mesma Tipo eu tenho a Playstation Plus Que no caso no Playstation 4 Você tem que ter a Plus Pra poder jogar online Mas eu tenho só na minha conta BR Essa aqui é a conta americana E nessa conta americana Eu não tenho a Plus Se entrar no GTA Online Porque você tá carregando aqui Cara Tem como usar Uma Um Tem como de você ter Em uma conta só a Plus E usar em todas as outras Tá Se é que vocês me entenderam Vamos entrar no GTA Online aqui Velho Na verdade o vídeo O foco foi só pra me mostrar As personalizações dos personagens No outro vídeo Eu trago aí Algumas coisas Modo online Customizações de carros Modos neon Vou trazer um pouco das visões Dos painéis de Helicópteros De aviões Jato Câmera de primeira pessoa Com armas Cara vai ter muita coisa No canal Vou ensinar um vídeo também Em breve Ae moleque Entrou Maravilha Vou trazer vídeos ensinando E mostrando tudo que der De GTA V Beleza galera Caraca Vai ter primeira pessoa Galera Ligados no canal Para mais vídeos De GTA Em primeira pessoa E tudo que vocês puderem Imaginar Ok Se gostaram do vídeo Não se esquece de avaliar Clicando aqui no joiná Logo abaixo Para me ajudar na avaliação E na divulgação Do vídeo do canal Muito obrigado A participação de todos Lembrando ter vídeos todos os dias Fui Falou E até mais Fui Fui